Hoje, de madrugada, a Polícia Federal acaba de levar o pastor Fabiano à polícia da ditadura do Alexandre de Moraes. É isso aí, meu povo. Isso que dá a lutar por liberdade. Até quando, Brasil? Brasil, cidadão tratado como bandido. Bom dia, pessoal. Dia 19 de dezembro, 4h30 da manhã. A Polícia Federal acabou de prender o pastor Fabiano. Então, infelizmente, o pastor Fabiano foi preso a 10 metros da portaria do 38º Batalhão de Infantaria aqui de Vila Velha e Espírito Santo. Ou seja, ontem a promessa que lhe foi feita de que ele não seria preso em área militar não foi cumprida e a Polícia Federal acabou de levar o pastor Fabiano preso e agora o pastor Fabiano está nas mãos de Alexandre de Moraes e do governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, que fique aqui registrado. Compartilhe esse vídeo para que as pessoas e o mundo saibam que o pastor Capixaba acaba de ser preso a mão de Alexandre de Moraes e do governador do estado do Espírito Santo, ambos ditadores. E outra, a Polícia Federal prendeu o pastor Alexandre a 10 metros da portaria do 38º Batalhão de Infantaria do Espírito Santo. E ontem fizeram-lhe uma promessa de que ele não seria preso em área militar e não foi feito assim. Ele foi preso em área militar e está detido nesse exato momento. E orem por ele. Orem por ele e Deus tenha misericórdia. Pastor Fabiano.